E a Big vem de Tabs, sem carimbo, sim, Kito e Tirson. É, vai ser difícil aqui. Ó, o pessoal, quem quiser aproveitar, que tá aí também na tribuneira, o pessoal da Maus tá dando autógrafo aqui do lado do palco, viu, velho? Quem não pegou autógrafo com eles, aproveita aí que os bichos estão ali, velho. 3x4, vai caindo os jogadores do time da Big, do time da nave, é só o Perfecto. 1x1 agora, ele contra o jogador Sim, que é, né, jogador que veio da base da Big. Tá jogando, cara, esse Sim aí me impressionou bastante durante o campeonato, aí tá jogando bem, fica no 1x1, os dois com 100 de HP, Perfecto, já matou dois no round. Olha o Sim, ele viu, ele viu. O Sim viu, ou eu não sei se o Perfecto viu. Opa, HS, e aí o Sim devolve. A FURIA vai enfrentar a nave de qualquer jeito, velho. E se Big e Liquid ganhar, a FURIA enfrentaria a Liga. Tá aí, começa a trocação, já estamos no primeiro armado, terceiro round, boa trocação. Big vai colocando pressão, será que existe um mundo que a Big vai ganhar aqui? 4x2 vai chegando no bomb, sim, põe Lelec, essa dupla aí, muito entrosada, ó. Ó o Lelec, ó, consegue a kill? Eles não vão imaginar esse cara da Newby. Esse cara da Newby não tem como imaginar. Consegue, Lelec, que cover é esse? Não tava imaginando, mas foi no reflexo. Consegue transformar o 2x4 em 2x2, bomba plantada, os dois com bastante HP. Tabsen e Thirson estão na situação aí de clutch. Lelec e Simple já estão ali pra base, vai passando o tempo, vem a Molotov. Molotov, boa, no Lelec, Lelec, 1x1. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Não deu tempo. NT, 2, Big, 1 nave, mas que round gigantesco da nave. Perfeito, perfeito. Mais uma kill, chegou, hein? Chegou! O time da nave vai fazendo seu... Agora a nave chegou, ó. Tá aí, round perfeito. Olha o torcedor da nave aí, ó. Vem a entradinha. Sad Boy já consegue a primeira kill. Que isso, Tabsen curou o bloqueio ali. Passa pela Smoke. 4 contra 3. Sad Boy, 16 de HP. O round ficou bom pro time da Big. Perfeito. Leva o Tabsen, mas olha a vida, né? Um com 11, outro com 16. O Simple tá ali com 100 de HP. E o carimbo tá fechando, ó. O carimbo vai fechando. O carimbo vai fechando. Cadê o Liminha? Ô, Liminha, se apresente aqui, Liminha. O Liminha tá aqui, ó. A bomba vai sendo plantada. Sad Boy com 16 de HP. Simple ainda com 100. Simple nem viu, nem viu. O carimbo tava ali de boa. O Simple nem viu o que aconteceu. Sad Boy, 16 de HP. Vai pegar a M4 ali e guardar. Vai, vai aí, ó. Jogou. 5 Big. Leleque tá ali. A entrada vai ser B. Olha o Tirso. Boa aqui. O carimbo tá fechado. Tá fechado. Eu não queria dizer, mas eu vou dizer. Calma. Segura. Não pode ficar. 4x3. Consegue aqui o Tirso. Não precisei nem dizer. Relaxa. Segura. O Bombe B é da nave. C4 plantada. Tem a W ali no Simple. Ele já conseguiu a primeira kill. 2x3. Eles vão guardar. Aí. Eles vão guardar. Cara, seguraram, viu. A nave segurou. Vem a trocação. 4x4. Só que olha a vida. Sad Boy 21 de HP. Cai o Sad Boy. Tá sem estar vivo. Fica aí. Pouco tempo. 10 segundos. Tem que plantar. Cai o perfeito. Meus amigos. O Simple vai ter que jogar. Ele tá com a C4. Simple joga. E o tempo? E o plant? Tá plantada? Não tá plantada? Não tá plantada, meu amigo. 8 pro time da Big. Consegue 3 pro time da nave. Isso tá naquela posição também. Nossa, errou a flash. Errou a flash. Nossa. A flash era importante. Simple com 6 de HP. Cai o 5. Ele ainda tá escondido. Ainda viu o Cisson. O Danilb ali, ó. O Tirso. Escondidinho. E aí a gente sabe do negócio. Se tem um lugar que o profissional não olha, é ali. Ó lá. O profissional não gosta de olhar aquele canto, ó. Consegue aqui o Tirso. Mais uma. Mais uma. É só o Sad Boy vai ter que reposicionar. Ele vai de cara. Pro carimbo. Carimbo. Já tá bem alto pra nave. Então só desplantar o C4. Muda tudo. Cai. 2 pra cada lado. Sad Boy mata 2. Simple mata o terceiro. Sad Boy. O BT falou que ele tem que jogar mais. Tá jogando, ó. Simple. Caramba, o Simple se enfiou. Tem que guardar. Tem que guardar. Não pode. Tem que guardar o orco. Sim. Ele não... Cara, o Sim... Ele não perde ali a trocação. Consegue uma kill. Tava, né? Meio que na desvantagem. Nossa, carimba. Sad Boy. Tá lhe esperando. E aí, Sad? Sad? Você queria mais? Toma aí, seu mais, Elvamp. O cara tá ligação. Só que, ó. Olha o avanço. Olha o avanço. O Elvamp queria. O Bit toma o HS e vão vir buscar. Ele vai vir buscar, ó. Ele vem a qualquer custo, ó. Ele vem a qualquer custo. Consegue a kill. Vai queimando um bocado. Sad Boy. Doze barra dez. Nove a seis. Tem jogo. Perfect. Tá esperando. Vem a flash. Bit tá ali na calma. O Bomb B. Bit. Segura. Bit. Segura. Pelo chat aí, ó. Bit fez a boa. Simple chegou. E aí, Karimbo. Um x cinco. Leva dois. Será? Será? Hoje tem. A C4 tá lá embaixo. Pra ajudar o Karimbo. A C4 ainda tá lá embaixo. Karimbo deixou um salve já no Sad Boy. Karimbo. Eita, tem jogo. Karimbo? Meu amigo, ele merece esse round, hein? Karimbo? Ai! Meu amigo. A Big perdeu um pouco daquele gás, velho, Vamp. Já tá aquele refrigerante dois litros que abriu faz um tempinho, né? Ó lá. Primeiro armado. Tava cheio de gás ali no começo do jogo. Mas já aí, ó. Sad Boy. Não tem trocação. Com essa arma, não tem. A K não troca com o MP4. Não troca. O Sad muito bem hoje, né? Não tá perdendo trocação. Ele tá confiante. Tá na raça, na zela. Fala, Michel. Relaxa, nave. Eu estou com você, né? E aí, já fica no momento um 5x3 bem duro aqui pro time da Big. Porque tá de TR. Não tem ali, né? Tem bastante tempo ainda. Tem as utilitárias. Mas tá faltando kill, né? Olha aí, ó. Tá faltando kill. O Lelec já mata dois. A nave vai fazendo seu nono ponto. O jogo vai ficar empatado. O momento é de dificuldade aqui pro time da Big. 9 pra Big, 9 pra nave, 1 minuto e 35. Tem Tech N9, tem fé. O time da Big é uma K fora do Tirson. E muita fé. Consegue aqui o carimbo. Opa, que isso? São 4x2, já são 3 kills pra Big. Por que, Tirson? Por que você saiu correndo do bombe? O bit, cara, o bit e o perfeito, o manual diz que eles guardarem, né? Eles querem ir. Que aí vai. O time da nave tem uma boa grana ainda no caixa. Eles vão arriscar. O 2x3 é duro. Olha lá. Já vira 1x3. E aí, agora, então, o perfeito tem que guardar pelo menos uma M4zinha pra ficar com aquela sensação de que salvou alguma coisa do round. O perfeito ainda vai querer ir pra morrer. Não consegue tirar a arma ali do Tabsen. Vai pegar a K. Fica com 10 Big, 9 nave. Uma coisa é chegar, a outra é passar. Ele tá passando, velho. O time da Big já tá com a menos carimbo. Chega aí pela cabecinha. Tabsen tá junto com ele. Vai fazer a perfeitinha. Consegue duas por um. O time da Big pega a promoção aí. Duas kills pra eles. Uma só pro time da nave. Que consegue. Como ele tá sendo dado, o plunk é feito. Quito. Meu amigo, o Simbo vai ter que guardar. Não guardou. Eles comemoram. Olha lá. Olha lá. Tá legal. E aí, ó. Meu... Mano, o que a Big gosta de fazer? Acabar com o redondo da galera. Duas kills. Uma pro Lelec, uma pro Simbo. O Simbo. O Simbo. É o round aqui. Big 12. Nave 12. A nave juntou muito dinheiro. Vai pegando aqui o Simbo pra cima do Quito. O Simbo. O Simbo. O Simbo. O Simbo. Ele é eletrônico. Consegue devolver o Simbo. Tá jogando. É o Simbo. E aí, Caio, sim. Caio, carimbo. É só o Tabsen. O time da nave se encontrou aí no mapa. Se encontrou na partida. Opa. Tabsen. Ele sabe do jogador. Mas tinha Lelec por... Perfeito. Simbo. Acabou, né? Acabou. Aqui 14 e 12. Vai acabando aí. Já vai o Quito também de base. São cinco jogadores contra dois. Valeu, né? Mano, a Big acabou o gás. Acabou o gás. É duro, velho. É duro. É duro. 15 a 12. Complicado. Aqui quem é eliminado fica... É o Abutrinha, velho. Olha aí. O Simbo já marca ali pra cima do carimbo. 5x4. Aqui o Limiya botou o fone, velho. É duro, velho. Você vê? São vários detalhes que você vai pegando na beira de campo. E já simbolizam que o jogo vai acabando, velho. Hum. Pô, erra o tiro. Calma. Sim, pô. Então toma. Então toma. Já foi o Tirson. É por isso que o Brasil ama o fone. Olha aí. Vem mais uma, duas. E acabou. Os odds não são bons. O Tigrão tá feliz, né, Tigrão? As odds aí... É aquilo. Agora é o pique da Big. E a Nave começa a ter Nave que tem, né, também uma Dust 2 aí bem honesta. Tem Dust 2, Nave. Men Dust 2. Mas a Big também, né? A Big também aí um... Vamos ver, velho. Vamos ver o que que rola. Será que a Big perdeu oportunidade ali o momento que teve na Mirage? Sad Boy Perfect. Tava 4x3. O que era ali? Uma vantagem boa pra Big. De repente, perfeito. Cara, é aquilo. Tá pressão, né? Os caras avançaram em 4x3 ali, pô. Desde aquela pausada do Blade, não se perder o round. Vamos ver até quando, né? A duração daquele pause, velho. Abre o telão aí pra rapaziada. Um pouco mais de arma que o time da Nave. Mas o time da Nave também tá ali. 3 M4, uma FAMAS e uma MP. Foda-se. Bem equilibrado o round. Perfeito. Consegue duas kills. Sim, devolve ali no beat, no meio do caminho. Perfeito. Vem com a terceira kill. Não veio. Que pecado. Olha agora o Leleque. Sai atirando de tudo que é jeito. Simple consegue. A quarta kill é só o Tito. Aqui deitou. Não mais. Olha aí, hein. Vai pra esperar numa boa. Vem a smoke do TR. Vem a smoke do CT. O Leleque se jogou no meio da smoke. Tá paradinho ali, ó. Cai o Sad Boy. O Leleque tá ali esperando, ó. Vai ficando, ó. Dentro da smoke. Ele vai girando o mouse. Fica ali, né? Pode, cara. Isso daí ou vai dar muito bom. Ou não vai dar nada. O time da Big acha. O Plant vai achando o primeiro ponto aí. Cadê a torcida da Big? Na questão da Vitalik, eles pegaram muitos cantos, né? Que eles podem adaptar pra eles. Veja a torcida. Tirso e Quito. Olha a Big aí. Big. Vai descendo. Além aqui nesse sexto round. Carimbo já tá ali, ó. Vem guardar. O Carimbo, ele ficou, né? Que nem um bicho perigoso pronto pra dar o bote, ó. Ó. Aí. Tá aí. Carinho, né? Carinho. É meio e B. O Bid tá muito colado. Ele vai ter problema? Não vai ter problema? Ele pega a primeira aqui. O Lelete descola perfeito. Duas que segurou o fino. É treidado. Tirso tem que plantar a C4. Vai fazendo a smoke ali de proteção. Vão tentando achar essa aqui, o play smoke. Não acerto o tiro. Consegue aqui o Tirso. O Sad deu uma moscada, sim. Quito. E vão deixando o Bid lá, ó. Vão deixando. Olê! Meu amigo. Botou na roda esse round aqui, hein? Legal. Foi kill pra tudo que é lado. E olha a economia, né? A economia do time da nave. A Big tá com uma economia tão boa que ela faz aquele esquema de a cada dois rounds ter que ganhar, né, de cada três rounds tem que ganhar um. Leleque. Eu acho que se, né, não de nível de jogo e tudo mais, mas se me perguntarem qual o tipo mais Dust 2 do mundo, eu vou falar Big, velho. Sim. Tá ligado? Você pensa em Tapsen. Consegue aí três kills. O carimbo devolve. Tá na mão do Sad Boy. Nada. O carimbo acaba caindo lá pro Bid, mas tá na mão do Sad Boy. Consegue aqui o Tirson. Ele gosta disso. Ele tem ali a C4 pra ele. Vai pegar 20 segundos. Dá pra ele girar pro bombe B? Dá. Dá. E ele vai girar de um jeito aí que o cara da varanda não vai escutar ele, ó. Não escutou. Ele vai girando. Na moralzinha. Não precisava. Vai fazendo um smoke. E vai passando. A smoke protege ele. Não protege. Nem precisava desse smoke aí. Vai passando. Varanda. Consegue a kill em cima do Tabsen. Aí o Bid, 4x4. No bombear. Tá ele. Só ele. Electronic. Tem a Molotov. Vai ter que levantar. Olha aí. Não dá. Não dá pra trocar. Não dá pra trocar. Cara. Não teria feito esse frag. Olha. Consegue mais uma kill aí. Agora é Bid. Sim vai abrindo. Não consegue. Tenta. Carimbo e sim consegue duas kills. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Tem Fury Maus. Fury Bid. Que isso. Sad Boy. Duas kills. 5x3 agora. 7x19 de HP. Cai. 2x2 do time da Big. 8x7. Bid consegue a primeira kill. Vai ficar com a USP ainda. 7x2 de HP. Melado. Só que o Kito devolve. O Kito chegou e falou. Você não mela meu amigo. Kito. É ele contra o Simple. Vai passando. Ele ficou mirando. Mirando. Passou 2x. Finaliza. Vai ficar sem bala. Nem precisou ficar sem bala. O Bid é muito forte. O Ramp já avisa. Tabson. Vai caindo 2x. Agora pro time da nave. Ele é perigoso, hein? Será? Hoje tem clutch do Tabson. Ele não tem kit. Vai chegando. Não consegue a kill. A nave consegue o Bid. Destino do time da nave. AC4 tá chegando ali com o Simple. O Tirson consegue a primeira kill. Vai se reposicionando pro fundo. Tem o Tabson também aí, ó. Da base. Chegando pra ajudar. Passa AC4 pro Bid. Ele vai plantar. Tem agora o 4x5. Com a plantada. O Bomb A é da nave. Boa trade aí. O Sad Boy no fundo lá, hein? Perfeito. Olha o Sad Boy no fundo. O Sad Boy girou para a banda. Virou. Virou. Tirson consegue aqui o varado. O carimbo tem que colocar a mira. O tempo vai passando. São metade aí, né? Já passou metade do tempo. Pega a molotope. Essa molotope ia ajudar. Só que olha o que acontece. Não clicou. O Tirson tinha que clicar. Não clicou. Vai pegar a arma. Meu amigo. Meu amigo. Aqui acabou. Aqui machucou, hein? Bic e Vasco. Sobe. Bic, que isso. Ele é ligeiro. Usa smoke. Vem agora. A entrada pro Bomb D é só o Sim. Ele tem que matar dois aí. Não vai adiantar nem se ele matar um. Matou um. Matou o segundo. Ele tinha que matar os dois. Ele mata os dois. Vem a HE. Agora explodido. Fica num 3x1. É o homem. O Simple tá aí, ó. Será que hoje tem? Ele vai direto. Ele vai direto. Ele vai direto. O cara acha que ele vai dar fake? Toma. No peito. Toma. Ai. Ai. Quito. Consegue aqui. O Leleque tinha matado o Tabsen. Mas esse Bomb B... O quê? Que é o Smoke? Que isso? Depois eu vou querer ver no replay o que o Simple aprontou aqui. É 4x3, Beat, com 17, Leleque com 12. O que que é? O Sim, ele vacilou, velho. O Sim, ele vacilou demais. Ele entrou pra Smoke, velho. Ele entrou pra Smoke, perdeu a visão, perdeu a vantagem que ele tinha. Ele queria meio que se esconder naquela Smoke de quem tava vindo do meio, mas ele tava preocupado com quem tava vindo do escuro. E aí ele se complicou. Fez lambança. Nave 13, Big 9. O torcedor já vai gritando que acabou. O que é isso? Consegue a primeira kill. Será? Aos gritos de eu acredito. A Big traz 3 kills, 5x2. O Sim consegue a kill em cima do Beat. E aí o time da... E aí é GG ou é OT aqui? O time da Big vai querer, velho. O time da Big vai querer. E vou construir um financeiro legal em cima desse round aqui, viu? Olha... Tá aí. 14x10. Já passou. Olha o 7. Consegue a kill? O Tab sem devolve? Foi rato, hein? 7, boy. Cara, então de novo, né? Pra cima do Sim tem o Kito. Lá atrás. Não marotou. Não marotou. Que isso? Acabou. Aqui é acabado. Olha, o Tirson consegue. A kill ali em cima ainda. Vai ter mudanças nessa perda. Pra cima do Perfeito vai... Cara, então é aquilo, né, velho? Ou nós vai fingir que nada aconteceu. Ou vai ser o clima, tá ligado? A gente tem que comemorar. O Sisson vai acabar, senhor, com mais 10 mil, velho. Olha. Carimbo? Duas kills aí pro carimbo? Será? Perfeito. É 5x3. Perfeito. Consegue aqui. O Tirson acaba aí matando na Molotov. 4x2. O time da Big vai tentando respirar. Pode trazer esse round. Beat consegue uma kill. E o Beat consegue a segunda kill. Vem a Smoke. Vai ter HE no plant. Tem que passar ainda pra plantar o Simple. Epa! O Sisson errou a HE. Nossa! E aí? 15x11. Torcedores, calma. Carimbo tá ali, né? Agora, ó. Ó, já deixou. Os jogadores da nave achar que não tinha ninguém. A trade veio. Carimbo pega primeiro aqui. O Lelec devolve. 4x4. 40 segundos. O time da nave, eu não sei o que eles estão planejando aí. Mas eles precisam. A C4 tá na base. A bomba tá lá na B, vai girando, né? A Tática aí, o Lelec vai girar, pegar a C4. Vai ser meio e B, não é o Cãoz e o VSM. Vamos ver o que vai apontar aí. O garoto do Sim, que já caiu. E o Quito, né? O Sim e Quito. Cai o Sim. Cai o Quito. A chapa esquenta. É só o Tirson vivo. A nave vai carimbando aí a sua passagem para o Challenger Stage. O sonho do Simpo de jogar na Geunesse vai se realizar. Tá aí, velho.